Dois minutos de caminhada e a gente encontra o Mian. Mian, o andarilho do sertão, fala. Ei, cabra andador. Mian, tu tá cansado? Eu vou chegar ali. Tá com dor? Quer água? Não, já não. Tá com a gafinha d'água aqui? Não, eu vou chegar ali. Também bagua por mim. Também bagua por mim. Não sei onde que a gente vai, mas a gente vai, Mian. Só falaram pra gente ir. E eu tenho que obedecer aqui. Tchau, tchau.